Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nesse momento eu quero profetizar que todas as bênçãos, proteção e livramentos que promete o Salmo 91 nessa noite venham sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família, mais uma oração da noite e nessa noite eu serei profeta de Deus na sua vida, você que é minha ovelha querida, que está aqui comigo todos os dias, noites e quem está entrando aqui pela primeira vez, nessa noite eu pedirei ao Senhor algo pela tua vida, diante do que o Espírito Santo falou ao meu coração, minutos antes de eu entrar aqui, você crê que Deus fala? Você crê que Deus ele mostra aos seus servos, os profetas? Nessa noite, através da oração do Salmo 91, eu pedirei ao Senhor que ele tire, abata, que ele afaste todo o espírito de confusão, escute com atenção, tá? Porque Deus não erra, Deus não se engana, eu estou aqui debaixo dos dões espirituais para ser profeta de Deus para a tua vida nessa noite, Deus não se equivoca, Deus não se engana, o Senhor falou comigo que eu estaria orando por filhas e filhos dele, que tem muita fé na palavra, porém estão passando ataques espirituais e eu deveria orar para que o Deus Todo-Poderoso afastasse, retirasse todo o espírito de confusão, tem gente que está aqui comigo nesse momento e tem pessoas que irão me acompanhar em algum momento dessa noite e até em outro dia quando receber essa oração, olha o que o Senhor falou para mim, você irá orar por filhos e filhas minhas que estão passando uma luta e aí o Senhor começou a falar comigo e eu via como se fosse um espírito de confusão, que não deixa que nada daquilo que você comece termine, é como se as coisas ficassem pela metade, é como se você esperasse que acontecesse, sabe, parece que vai dar certo e de repente desanda, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, eu sei que você está sentindo também, o Senhor está me mostrando agora aqui um nome, Elisângela e o Senhor manda dizer para essa ovelha, para essa filha agora, para essa filha dele, não desista, não desista, quando eu vi esse nome o Senhor me mostrou uma aliança, não desista do teu relacionamento porque o Senhor vai quebrar essa maldição que foi feita, erguida e preparada contra o teu relacionamento, viu, vai cair por terra, vai bater em retirada, olha, você que está aqui comigo agora, ovelha querida e quem me acompanhar em algum momento dessa noite, eu estou aqui debaixo dos dons espirituais para ser profeta na tua vida, antes de eu entrar aqui, o Senhor começou a falar o meu coração e depois ele me mostrou na palavra, se você tiver uma bíblia na tua casa, procure essa palavra que eu vou ler aqui, no livro de Jó, capítulo 30, versículo 26, diz assim ó, aguardava ou esperava eu o bem e eis que aconteceu o mal, meu Deus, meu Deus, Deus está falando aqui ou não está, ovelha querida, tem gente que está aqui agora comigo, que está vivendo isso, fez de tudo para dar certo em um relacionamento, esperava o bem e deu tudo errado, é como se desandasse tudo, você que está aqui pela primeira vez, antes que eu esqueça, se Deus trouxe você aqui, ele tem um propósito na sua vida e eu te direciono nesse momento que você já se inscreva no canal, aqui não é sobre religião, eu não falo de religião, aqui é sobre Deus, amém? E se você está aqui é porque Deus quer que eu ore e que eu seja profeta de Deus na sua vida, olha aqui abaixo a palavra inscrever-se, está vendo? é muito rápido, clica na palavra inscrever-se, observa o símbolo de um sininho, está vendo? clica também, depois vai aparecer a palavra todas, você clica, somente isso, seja bem-vinda, bem-vindo a maior corrente de oração do mundo e eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar muito, olha o que Deus falou para mim, depois de tudo que ele me revelou, olha a palavra que ele me entregou, para quem eu estaria orando nessa noite, aguardava ou esperava eu bem e veio o mal, em algumas traduções diz, aconteceu o mal, esperava luz e veio trevas, existem pessoas que estão aqui que a palavra é frustração, porque esperou que ia dar certo no relacionamento, no relacionamento deu errado, tudo que está fazendo, colocando a confiança que vai dar certo, está dando errado, porque isso é um espírito de confusão, mas vai cair por terra, nessa noite que a bênção, a bênção do Salmo 91 venha quebrar essa maldição, amém, ovelha querida, meu bispo, eu comecei um negócio, comecei um projeto, investi, eu esperei que daria certo e deu errado, tem coisas na minha vida, meu bispo, que eu tinha fé que ia dar certo, mas está desandando, está dando errado, o espírito de confusão, vai cair por terra, vai bater em retirada, será derrotado, esse espírito de confusão que está tentando se levantar, cairá por terra, diga eu creio, diga eu tomo posse, escreve seu primeiro nome aí, ovelha querida, escreve seu primeiro nome e a frase, eu tomo posse dessa bênção, que bênção, o que estava dando errado a partir de agora, dessa oração vai dar certo, Deus há de tirar esse espírito de confusão, que são pedras de tropeço da tua vida, muita coisa dando errado, muita coisa dando errado, o Senhor me mostra um coração triste, pesado, coração pesado, porque, sabe, confia, está fazendo com que as coisas dêem certo, de repente dá tudo errado, gente, gente tentando atrapalhar, gente falando mal, mas eu creio, eu creio que Deus colocou você aqui para eu orar pela tua vida, para eu estar buscando por você e eu tenho certeza que em breve você terá um grande testemunho para contar, você crê, diga mais uma vez, eu creio, tomo posse, aguardava eu bem, e eis que me veio mal, esperava a luz e me veio escuridão, o meu íntimo se agita, o íntimo coração, o meu íntimo se agita sem cessar, ou seja, coração agitado, coração ansioso, sabe, o interior sem paz, mas eu creio que nessa oração o Senhor fará tudo o que você precisa para trazer de novo o refrigério, para trazer a vitória, que o Senhor tire e retire toda a pedra de tropeço, todo o espírito de confusão dos seus caminhos, da área sentimental, da área familiar, da área financeira, de todas as áreas, amém, ovelha querida, eu quero já me preparar para orar, eu quero lembrar você que na noite, isso aqui é muito importante, dê ouvido as direções que o seu profeta está te entregando, na primeira noite de dezembro, dia 1º, na oração da noite, teremos a consagração das casas e das famílias, o meu suco de uva está aqui, que nós iremos consagrar e vai representar o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo, há poder no sangue de Cristo, não é verdade? Então, esse último mês que está para entrar, iremos fazer esse ato profético que é muito poderoso, o próprio Deus disse que a casa que for ungida, ele não permitirá que o destruidor entre, então, não entrará nenhum mal na tua casa, pelo contrário, na tua casa haverá a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então, já compre, prepare aí na sua casa, na sua cidade, compre aí, qualquer lugar você acha, né? Prepare para essa noite do dia 1º, que será muito forte, Se você der ouvido, você tomará posse de muitas bênçãos de proteção e livramento sobre você e sobre a tua casa, amém? E eu quero também dizer a você que está aqui pela primeira vez, que acabou de entrar aqui agora, que não se inscreveu no canal, clique aí embaixo, se inscreva, para que você possa estar conosco a partir de agora, todos os dias, tá bom? Então, você que está fazendo os seus propósitos aqui agora, que Deus te abençoe, abençoe a sua fidelidade, que Deus te honre, sempre eu ensino as ovelhas, eu sempre entro aqui em horários que são chaves de respostas, no mundo espiritual, datas, números, horários, tem uma força muito grande, você que sempre faz seus propósitos, você que entra aqui comigo, no horário que eu entro, você sempre tenta fazer ao vivo, mas, acontecendo algo que você não consiga, aí você pode fazer como você faz pelo pix da igreja, você que sempre faz sua oferta, seus propósitos, seu dízimo, que Deus te abençoe, que Deus te honre, que Deus te proteja, esse mês nós estamos nos preparando para esse mês de novembro e dezembro, eu quero fazer algo que Deus me tocou muito e eu quero fazer e em breve eu vou estar falando aqui para vocês, nesses dias eu estarei falando e eu creio que Deus, ele se agrada com isso, nós vamos estar ajudando crianças de orfanatos, mas são crianças muito especiais, sabe, crianças muito especiais, depois eu vou estar explicando para vocês, e eu creio que esse é o evangelho de verdade, amar Deus e ajudar o próximo, não é verdade? Então, você que está fazendo os seus propósitos, que Deus te abençoe, que através da sua fidelidade, a obra de Deus possa alcançar muitas pessoas, tanto espiritualmente, como também fisicamente, é quando nós enviamos ajuda para as pessoas, e esses dois meses será para, foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração, será para orfanatos, orfanatos, asilos, nós iremos ajudar agora, novembro e dezembro, orfanatos, asilos e moradores de rua, que Deus te prospere, que a sua prosperidade venha ser para a glória de Deus, amém? Nós iremos orar, o Salmo 91, deixa eu mandar o beijo e a bênção dessa noite, sempre eu mando para ovelhas de alguma cidade diferente, que está aqui comigo, e o beijo e a bênção nessa noite, vai para as ovelhas que moram na cidade de Cabo Frio, tem ovelhas de Cabo Frio aqui agora? Agora, ó, um beijo e uma bênção, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a vida de vocês, eu creio que em breve eu estarei aí, fazendo a visita do profeta, nosso encontro será lindo, eu vou estar presenteando vocês com essa pulseira aqui, Jeová Giré, pulseira Jeová Giré, não é vendida, vou presentear, Jeová Giré quer dizer o Deus que providencia, né, a tradução é essa, o Deus que providencia, e eu creio que em breve eu estarei aí, e vai ser lindo o nosso encontro, amém? Agora nós vamos nos preparar para orar, está com a sua pedrinha aí? Aqui a minha, Deus vai tirar todas as pedras de tropeço dos nossos caminhos, tanto do presente, quanto também do futuro, Amém, ovelha querida? Vamos orar agora? Vamos! Eu quero que você repita essa oração comigo, com muita fé, ore assim comigo, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, Diz ao Senhor, Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Cobrir-te-ás com suas penas, E sob suas asas estarás seguro, A sua verdade é pavês e escudo, Não te assustarás do terror noturno, Nem da seta que voa de dia, Nem da peste que se propaga nas trevas, Nem da mortandade que assola o meio-dia, Caiam mil ao teu lado, E dez mil à tua direita, Mas tu não serás atingido, Somente com os teus olhos, Contemplarás e verás o castigo dos ímpios, Pois disseste, O Senhor é o meu refúgio, Fizeste do Altíssimo a tua morada, Nenhum mal te sucederá, Praga nenhuma chegará à sua tenda, Porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito, Para que te guardem em todos os teus caminhos, Eles te sustentarão nas suas mãos, Para não tropeçares em alguma pedra, Pisarás o leão e a áspide, Calcarás os pés, O leãozinho e a serpente, Porque a mim se apegou com amor, Eu o livrarei, Poloei a salvo, Porque conhece o meu nome, Ele me invocará, E eu lhe responderei, Na sua angústia, Eu estarei com ele, Livraloei, E o glorificarei, Sacialoei com longevidade, E lhe mostrarei a minha salvação, Pai, Debaixo da bênção do Salmo 91, Dessa poderosa oração, Senhor, eu quero declarar, Eu quero te pedir, Que o Senhor, meu Deus, retire, O Senhor faça cair por terra, Todo espírito de confusão, Que está fazendo, meu Pai, As coisas darem errado, Na vida do teu filho, Da tua filha, Toda inveja, Todo levante do inimigo, Que caia por terra, Senhor, eu quero declarar, Que, meu Deus, No último dia desse propósito, No dia 30, Quando nós lançarmos fora essa pedra, Que o Senhor limpe da nossa vida, Dos nossos caminhos, Tudo aquilo, Que representa a pedra de tropeço, Como diz o Salmo 91, Pai, Nessa noite, Nesse momento, Eu quero te entregar, A vida, De cada um dos teus filhos e filhas, Em tuas mãos, Em nome, Do Senhor Jesus, Diga, Eu creio, Eu tomo posse, Ore assim comigo, Pai nosso, Que estás nos céus, Santificado, Seja o teu nome, Venha a nós, O vosso reino, Seja feita, A sua vontade, Assim na terra, Como no céu, O pão nosso, De cada dia, Nos dai hoje, E perdoe, As nossas dívidas, Assim como nós perdoamos, Aos nossos devedores, Não nos deixes cair em tentação, Mas livra-nos do mal, Pois teu é o reino, O poder, A honra e a glória, Hoje, Amanhã, E para todo o sempre, E você diz, Amém, Diga glória a Deus, O Senhor já está no controle, Na direção de tudo, E tudo vai dar certo na tua vida, Creia, Ovelha querida, Antes de você, Sair, Não saia sem fazer isso, Não quebre isso, Eu peço a você, Que você clique aí abaixo, Em compartilhar, Eu gostaria que você, Compartilhasse essa oração, Com 33 pessoas, Que representam o número, De Jeová Jiré, Se você tiver Facebook, Compartilhe no seu Facebook, Também essa oração, E, Que através de você, Essa oração, Chegue, Em pessoas, Em pessoas, Que estão precisando, Muito, 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 Da bênção, E da paz, Que vem de Deus, E que essas bênçãos, Que você, Irá enviar, Voltem mais fortes, Para a sua vida, Amém, Meia noite, Nós voltamos, Tá bom, Ó, Eu, Já te disse, Que te amo, Hoje, Te amo, Ovelha querida, Eu creio que um dia, Deus nos colocará, Frente a frente, Para nós, Para eu dar um abraço, Forte em você, Deus te abençoe, Até, A meia noite, Eu já te chamo, 事, Tá bom, eu já treino? Um abraço,